Olá pessoal, a quinta edição do Mexa-se em Casa, que acontece nesta quarta-feira, terá aquecimento da professora Alice Caroline e aulas de ritmos por conta do instrutor de dança Misael Gibbs. A transmissão do programa começa às quatro da tarde nas páginas oficiais da Fundação Amazonas de Alto Rendimento no Instagram e Facebook. É importante lembrar que tanto Alice quanto Misael participam pela segunda vez do projeto. O programa que tem a cada dia mais adeptos foi criado para levar exercício físico à população num período de quarentena e isolamento social, o que mostra a cada dia a aceitação do público. É por isso que o coordenador de eventos da FAA deixou um recado. Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui só para fazer um convite para vocês. Quarta-feira, às 16 horas, a gente vai ter a quinta edição do projeto Mexa-se em Casa, dessa vez com a professora Alice Caroline e com o instrutor Misael Gibbs. Quarta-feira, às 16 horas, esse projeto já está tomando conta do gosto da população amazonense. A gente aguarda vocês. Entra e acessa as redes sociais da FAA Oficial. Qualquer momento nós voltamos com novas informações. Até mais!